Alô, alô, alô Oi, 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 tio Fala A minha mãe tá aí? A minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Vou te saber, tio Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa E deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo Comigo Vá o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe Aí ele começou a gritar de fome E eu não tenho papá aqui Eu tenho a ração do caixão E como que você chama? Ele ama Mas acho que você ligou pro lugar errado E cadê minha mamãe? O nenenzinho não para de fazer careta, tio Como que chama tua mãe? Como que chama tua mãe? Eu não tenho a ração Eu vou dar mais relação Pra ele O que eu vou fazer com ele? Eu vim pra te dar mais relação Oi, oi, oi Por ele, por ele, por ele tá ficando roxo Cê tem que enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado Enfiar o dedo? É, bem pouquinho, bem pouquinho Abre a boca dele, abre a boca dele Peraí, peraí que eu vou ver, peraí tio Por isso ele tá desesperado, ele tá roxo já O tio Ele tá engolindo a língua, colocando o dedinho Falei que ele foi pra baixo, se lá no fundo da garganta Tá ficando roxo O nenê tá ficando roxo, cara A menina ligou pra algum lugar, hein, bonete Ô tio Ah Eu não alcanço lá, vou pegar água, vou dar água do cachorro Tem um pouquinho de castelo, pode? Não pode dar água do cachorro Eu vou dar, meu nenê Eu vou dar, meu nenê Eu não alcanço Você tá sozinha aí? Você, você, você tá sozinha aí? Tô, ela saiu com a amiga dela O nenê tava dormindo E eu, e eu, e eu tava assistindo o televisor Aí o nenê acordou, chorou E eu dei comida pra ele Qual que é o telefone da, da, da casa? Aí, onde cê mora? É um, cinco, um, cinco Um, cinco, um, cinco Um, dois, 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 dois Estrelinha Zero Zero 0000 Jogo da velha 1, 1, 1 Cabou O neném parou de chorar Agora ele tá pulando Taca as mãozinha pra cima Taca as mãozinha pra cima É, é, é Parece que ele tá cantando assim Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Você tá de sacanagem comigo Você tá de sacanagem comigo Música Música